E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança privada, também profissional de segurança privada desde o ano de 2012, ano que eu saí do exército brasileiro. A gente tem esse canal aqui desde o ano de 2015, criando e gerando conteúdo de valor para os profissionais de segurança privada. Esse quadro aqui é praticamente o Honda Vlog, como eu voltei para o trabalho aí, minha experiência acabou, mas eu continuo produzindo conteúdo todo dia. Então o Honda está de madrugada, está mais tranquilo no trabalho, num trajeto ou outro aí, num trajeto ou outro das rondas, eu crio alguns vídeos aí que os inscritos pedem as dúvidas, as sugestões, né? Então é mais tranquilo para gravar, fora quando eu não faço as lives. Então se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, compartilhe nosso conteúdo com os profissionais de segurança privada, conheça nossos cursos online na descrição desse vídeo aí, instrutorulisse.com, e entre em nosso grupo de Telegram. É um tema que eu vou falar aqui, hoje, nessa madrugada onde eu gravo, sempre me pedem, sempre me pedem esse vídeo, que é para falar sobre o tão falado e famoso agora, vigilante intermitente, né? O que é o vigilante intermitente, ou vigilante em regime parcial? Nós estávamos mais acostumados, além do vigilante na sua escala normal, com aquele vigilante, o ferista, né? E o almocista, né? Que era o que ia tirar os horários de almoço nos bancos ou em alguns outros postos de serviço e ganha um valor reduzido, porque ele só faz aquele determinado quantidade de horas. Às vezes ele faz seis horas por dia, quatro horas por dia, cinco horas, depende do local de trabalho, depende do contrato, do posto e etc. Cada localidade é de uma forma. Porém, surgiu essa nova categoria, categoria não, né? Essa nova modalidade na nossa categoria de vigilante intermitente. E muita gente me pergunta se eu concordo, o que eu acho, o que eu deixo de achar e etc. Pessoal, vocês vão ver, às vezes, meio ligado, porque eu estou andando na madrugada, né? Principalmente quando eu vejo um moto perto, eu já fico ali meio ligeiro. Mesmo estando de madrugada, as ruas quase vazias, a gente tem que ficar sempre bem atento. Sempre tem um motoboy ou outro passando, tem alguém passando e eu costumo ficar escamado. Bom, o que eu penso de vigilante intermitente? O vigilante intermitente, ele ganha bem menos. Até na tabela do sindicato agora, do estado de São Paulo, saiu, se eu não me engano, ficou 900 e pouco, alguma coisa assim. Algo próximo de mil reais, né? Não pode ser pago abaixo disso. E o piso do vigilante em São Paulo agora em 2021 vai para 1.666, né? Então é bem menos. Porém, como que funciona o vigilante intermitente em alguns casos que eu vi? Aqui onde eu trabalho não tem essa modalidade de vigilante intermitente na empresa onde eu atuo. Porém, já vi aqui várias, né? Inclusive, recebi de um colega que na empresa dele tem, ele me explicando como que funciona a situação do vigilante intermitente. No caso do exemplo dele que ele me deu, o vigilante fica em casa, tá? E quando tem folgas para cobrir, quando tem alguma situação de folga que ele tem que cobrir, algum posto, o supervisor ou operacional da empresa liga para ele e pede para ele se deslocar até determinado local e cobrir aquele posto. Existe uma quantidade de vezes que ele não pode negar uma cobertura, senão o contrato dele pode ser cancelado ou ele não recebe, algo do tipo, né? Mas ele não é obrigado a fazer todos. Isso no relato desse meu camarada. Não sei na empresa que você atua. Quem atua como vigilante intermitente aí, deixe o seu comentário como que é, aonde você atua. Explique para a gente aí nos comentários como que é, aonde você atua, se você conhece ou se você atua como vigilante intermitente, para a gente saber aí compartilhar as experiências, tá? Resumindo, é um vigilante que ganha muito menos para cobrir postos esporádicos, faltas esporádicas, trabalhar quando tem furo, quando não tem, e ele não trabalha o regime de escala igual os outros colaboradores da empresa trabalham, até por isso ganha menos. E se ele trabalhar, chegar a fazer mais horas, que acabem completando aquela carga horária do 12 por 36 ou das 44 semanais, ele vai ganhar referente àquilo que ele trabalhou. Então ele não vai ganhar menos que os outros, a não ser que ele trabalhe menos. Se ele trabalhar menos, ele vai ganhar menos. Se você for ver por questões de horário, às vezes o cara ganha até mais, porque ele ganha mil reais lá, mas ele trabalha bem menos que um vigilante em regime de escala. Então existe também essa hipótese, essa é a analisada, tá? Mas vou falar o que eu penso sobre isso, que é a minha posição, posição bulices sobre a escala de vigilante intermitente. Eu acho ruim? Não, não acho ruim. E vou explicar para vocês o porquê. Porque é melhor que as empresas criem essa opção, essa situação de vigilante intermitente, do que as empresas não contratem ninguém, né? E às vezes uma vaga de vigilante intermitente é uma porta para um camarada que está desempregado. E às vezes serve como uma oportunidade, uma experiência para esse camarada ingressar na empresa e se a empresa gostar do serviço dele, ele continuar. Então eu acho sim uma medida boa, óbvio que não é a melhor, óbvio que ninguém quer ficar o resto da vida como intermitente, né? A pessoa quer ser registrada, fixa, ganhar um salário integral e trabalhar integral. Mas para muitas pessoas serve como complemento de renda, serve também para você ter uma porta na empresa de início. Então eu acho sim uma boa prática, não vejo nada demais, né? Enquanto tem muita gente reclamando de estar atuando como vigilante intermitente ou desse tipo de vaga, tem gente que está se estapeando para conseguir uma vaga dessa. Então não é o melhor dos mundos, mas às vezes é uma oportunidade, uma porta para quem está desempregado, uma chance de ingressar na empresa. Então eu acho bom. Eu não tenho como falar aqui, porque esses contratos geralmente ou são temporários ou tem cláusulas especiais, então eu não tenho como dar o requisito de como que funciona em cada cidade, em cada estado, em cada empresa. Via de regra, você vai ganhar menos que o piso base da categoria para trabalhar em um regime de tempo parcial menor do que a escala normal, de 12 por 36 ou de 44 semanais, vai ser utilizado quando a empresa precisar. Vai cobrir faltas, almoços, horas e etc. E de acordo com aquilo que você vai trabalhando, além do combinado, você vai ganhando a mais. Deixe nos seus comentários como que funciona no seu estado, na sua empresa, onde você trabalha. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Conheça nossos cursos em instrutorulices.com. O link está na descrição. Entre em nosso grupo e tamo junto. Sua vida é sua prioridade. Falou, fui!